Qual é o problema da senhora? O meu problema é o seguinte, eu moro numa casa que tem uma vala céu aberto e vem tudo que eu tenho indício a descada e eu já não estou aguentando, eu já tomo remédio ando vomitando direto porque a gente lava a roupa bem naquilo ali Qual é a vala? Essa mala de rua mesmo? Francisco Cardoso No bairro... No Bom Viver No Bom Viver, deixa eu só me... é da Bom Viver Isso E aí tem uma vala de esgoto Uma vala, é um vala assim que vem água assim de todo mundo, né? As necessidades de todo mundo passam por lá na minha casa, né? Aí dá mau cheiro O mau cheiro, a imundícia, eu já não tenho nem para comer Até hoje eu deixei o menino sem nada, eu estou com depressão, a gente já está medicada, né? Eu até procuro até de ajuda, tudo que eu não tenho, nem comida para levar para minhas crianças, eu também tenho Aí eu vim procurar uma ajuda Porque a gente além de procurar os prefeitos, a prefeitura, só digo ano que vem, ano que vem e nunca faz nada O que é isso aqui é uma canalização daqueles vagos uma vez por todas Sim, se eu botasse um... 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 um negócio lá Um cano Um cano Ou desviasse o... de lá Porque não tem condição, uma família, não é só eu, porque ninguém lá tem curado, sabe? Não sei como é que eu estou com medo, porque eu tenho medo, sabe? Eu gosto de falar verdade, porque eu não faço nada errado, eu tenho que falar a verdade A gente não deve se esconder, se não tem nada, a gente não se esconde Né? Eu só quero é que um prefeito ou alguém que entrar Onde é que ela vá... É cidadania, senhora? Hã? É um ato de cidadania? Cidadania, porque eles falam assim, é porque era verde, nós não podemos fazer nada, senhora É era verde, mas eu pago luz, eu pago água Mas tubular, pode tubular, pô Tubular isso, pode fazer uma coisinha para tubular nós Seu esgoto, tubula Com problema de tubular um esgoto Por menos por causa do cheiro, que a gente não está aguentando, é o cheiro, né? Porque a dengue, até o Monsena, a mulher da dengue, né? O Monsena, que eu me incomodei, eu estava já estressada E ela vem com aquele papel da dengue Eu já estou no meio da dengue Porque o senhor está no meio da imunista, já está no meio da dengue, não tá? Aí eu quero só providência Estive já na prefeitura, estive nesse secretário de obras, nem atende a gente Quando ele vê que a gente, ele corre Fui no outro, fui aqui no Sotoninho O Sotoninho me conhece muito aqui no Secretaria da Saúde Estavam só pessoas precisas Coitada da mulher, eu estou na imunista O dia da infância, veio imunista de tudo quanto é lado Vareja, o que mais tinha, eu não terei As outras, o telefone? Tem, não tem telefone Quanto é o telefone? É 8-4-28-56-50 Repita, por favor 8-4-28-56-50 Eu estou pedindo ajuda e apelo Que se algum que entende de alguma coisa, que por enquanto não entende de nada E nós estamos no meio de uma vala, é maior imunista Tem tudo quanto é tipo de bicho, é rato, é tudo E nós queríamos só uma ajudinha, talvez aquela vala, pelo amor de Deus, se alguém se liga Não só na eleição, mas agora, o que nós estamos precisando é agora, não é na eleição E eu estou precisando de remédio, eu já não estou doente da vala, é ânsia de vômito Eu já não tenho nem dinheiro, às vezes, para comer, imagina, para comprar remédio toda hora Então eu queria que eu tivesse uma ajuda, uma coisa para ver aquela vala Que a minha casa está bem em cima, ela é imunista, que vem tudo no morro, pega desde a minha casa Aí eu queria que alguém tomasse uma procedência E quando chove, ela enche? Quando chove, enche aquilo tudo, é uma imunista Aí eu queria que você tivesse alguma coisa Ou alguém fosse lá, meu Deus Que eu já pedi ajuda, já põe em tudo quanto é lugar A gente não tem dinheiro para estar correndo de César Sousa e coisas Se eu tivesse dinheiro, eu ia no César Sousa, mas a gente não tem Eu ganho essa para comer minha filha, né? Então a gente já precisa de ajuda, ainda mais não a vala, já sou doente Ainda tem criança, quando tem duas crianças Ainda mais aquela de imunista Será que tem uma família que pode ver no meio de uma imunista? Então eu queria que você fizesse assim para na vala Quantos filhos você tem? Eu tenho um menino de 16 e tenho um menino de 10 O meu menino tem fricção no quiche de mal Porque ele foi internado no hospital universitário E ele foi internado 6 meses E ele não pode ver o cheiro Agora está começando a vomitar de novo, entendeu? O caso de cheiro E só dele, só perder meu filho não Alguma coisa que deram no meu filho, aí eles vão pagar a denunização Depois de o meu filho está apelando, eu não quero a denunização É a casa do lado? É assim né, é assim uma fala assim né, daí vem o sol aberto, aí vem tudo quanto é imunista Tipo desgoto É, um esgoto é É um rico assim, que é aberto Daí eu queria É tipo um reactinho Isso, é, mas daí vem tudo quanto é tipo de imunista Daí vem bem na minha janela, amiga, não há quem chegue na janela É porque eu não tenho tubulação Olha, eu estou, olha É, só tem, já tem cano, é assim de banheiro Tipo de poça Então eu quero tudo que é no gelo ali Então... Eu não tenho sistema de esgoto Não, amiga, não Eu não posso morrer Eu estou prometendo ser pra nós já há tempo, já há anos e tal E até agora não Moro lá também Moro São casados Não, não Não, não Ah, são velhinhos Tem um monte de família, mas o único que anda atrás disso é só eu e ele Que ninguém se levanta do sofá É só eu e ele Que eu só quero tudo na mão, né Eu só quero tudo na mão, eu não quero se mexer E aí eu e ele que estamos... Vendo eles pra ver ninguém E alguma coisa... Você resolve alguma coisa, né? Aí, o mexicano fazê que o prefeito vai dar uma coisa pra nós A gente vai numa prefeitura, amiga, e só vem com a cesta básica Posso? Isso aqui está pronto o seu serviço, o teu papo acabou Aí acabou na cesta básica, não é assim, comprar os outros O prefeito, quando ele entra, não é pra comprar os outros, é pra fazer o que precisa Ele não está escrito no papel Você vai comprar uma senhora com cesta básica pra liquidar o problema Não é vida Tem que fazer tudo As pessoas Porque ali mora gente, ali não mora bicho Agora, hoje a minha colega... Ali tem médico espirante Ali tem tudo, eu tenho infecção Eu estou com o médico Eu deixei o homem que eu estou tendo, é da vala O médico está fazendo vários exames em mim Mas na margareta, se ela está todo dia aqui, é vomitando Mas é da vala, eu vejo que eu lavo a roupa ali, daí passa pela igreja arada Eu vejo tudo A criança está ansiedade Não, não, você vai comer Como é que vai comer ali? Tá o estômago, né? Tá em que vai Só vocês para ir lá com a bebida